11, o prescrito, nova esquina, um cervejão O possíveis Petrobras, o sombra de consumo de todo o carro Revolvam-se, eleito a melhor compra do Brasil Mas pegar, e você já usou o seu débito hoje De torpedos ilimitados, para quem você quiser Em Santa Leia, tem banco e tem culpa, tudo junto